Nós estamos aqui no Bazar Beneficiente da Alfa SM. Comigo aqui, a doutora Quitéria vai falar a importância deste bazar. Bom dia a todos. A gente está aqui no oitavo bazar, oitava versão do Bazar Beneficiente da Alfa SM. A gente sabe a importância que tem esse bazar hoje para a população. As pessoas começam, no meio do ano, já começam a perguntar se vai ter o bazar. E já começam a fazer planos para comprar coisas, tipo cama, ferro elétrico, liquidificador. As pessoas já começam a perguntar, olha, vai ter, eu estou precisando. E os depoimentos são os mais interessantes das pessoas que precisavam de algum objeto. E ver no bazar a oportunidade de adquirir esses objetos por um preço bem baixinho. Outra coisa que é importante, que eu considero, é a oportunidade que as pessoas têm de ser solidárias também. doando coisas que não vão lhe servir mais e que, muitas vezes, são tão importantes para outras pessoas. Então, para mim, o exemplo de solidariedade que a gente tem dado com esse bazar, a população de Xangrante contribuindo. A gente recebe muitas coisas de outros municípios também, tem muita coisa de Recife, de Gravatá. E, no final das contas, a gente tem esse mundo de objetos, todos com um preço bastante razoável. As pessoas ficam satisfeitas, saem daqui muito satisfeitas com as aquisições. E, cada vez, quando a gente se depara com o trabalho que dá para a gente reunir todos esses objetos, com a complicação que é, para a gente arrumar transporte para pegar, a gente sempre pensa que é difícil continuar. Às vezes, até pensa em não fazer mais, no próximo ano não fazer mais o bazar. Mas, no final, a gente vê que é tão importante e tão gratificante para a gente que a gente acaba cedendo e realizando sempre um novo bazar a cada ano. E, no final, a gente vê que é tão importante e tão gratificante para a gente